Para o Rio Grande do Sul, Paloma Poeta conta essa história porque a polícia descobriu, né Paloma? Uma fábrica de placas, só que é uma fábrica do crime, isso? Exatamente, Bruno Peruca, muito bom dia para você, um bom dia a todos. Olha, tudo começou com a apreensão de um rapaz menor de idade que estava com um carro roubado. A polícia militar perguntou para onde ele ia, ele disse que ia levar esse carro para adulterar, para trocar as placas com um homem que estava acostumado a fazer isso e comercializava esse tipo de placa falsa. A polícia então chegou até um rapaz de 23 anos que foi preso em flagrante e ele confessou tudo, disse que fazia cerca de 25 pares de placas por dia, cada par vendido a cerca de 250 reais, tudo isso dentro de um apartamento considerado de classe média, onde os vizinhos sequer desconfiavam que lá dentro tinha todos os equipamentos para poder fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, Peruca. Ou seja, 25 carros sendo clonados por dia, olha só que história.